Fala galera, oi nós aqui de novo no DCS hoje com essa maquinona aqui na sua tela F4E Phantom F4E Phantom tutorial de armamento pessoal, como vocês sabem essa máquina é nova no DCS como todo produto novo pessoal demora atualizar algumas coisas né eu fiz um uma apresentação anterior a esse vídeo aqui é fazendo o lançamento desse armamento aqui o problema que toda vez que eu não sei faz um lançamento de arma na data de hoje data de hoje é 4 do 8 é os lançamentos de armamento e não estão sendo consistente você vai faz um vídeo acontece uma coisa se repete o mesmo procedimento acontece outra coisa que eu acho que vai acontecer aqui né mas tudo bem eu vou fazer o lançamento de dois quatro não quatro quatro cinco seis oito armamento de o CBU 87 o F4 Phantom carrega ela a nossa configuração do fusivo vai ser essa aqui ó eu vou deixar um intervalo de altura de 500 pés se não me engano 500 pés 500 pés como esse aqui essa bomba é fraquinha em relação a 97 e ele não tem a 97 por isso não vou ter de lançar ela bem baixinha é basicamente é o o seguinte vamos usar aqui o mapa do cálcaso tem uns um caminhãozinho aqui vou até colocar um saudadinho aqui para ficar melhor ainda peraí e não quem é o primeiro a esse aqui é o primeiro então peraí deixa eu colocar um saudadinho aqui e é infante e colocar uns dois dois três a gente foi para onde vou colocar um saudadinho aqui só para falar aqui acertou os alvos vão deixar esse pessoal esparramado aqui para a mais fácil das bobas essas bobas aqui é engraçada e precisão aqui é zero viu precisão aqui é zero mas tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem e deixa eu mostrar um negócio no manual manual vamos usar o procedimento lá dá o l é que esse que traduzir é basicamente é o seguinte se voa plano você vai ter esse é tem de ter um ip e quando você aperta é a pão release que na corrida quando chegar aqui a bomba que é o botão de liberação das bobas baseado nos cálculos da calculadora de voo ele entende que daqui até aqui aonde está o alvo tem uma distância específica numa velocidade específica e numa altura específica tão baseado nesse aqui quando você passa pelo ip aperta o a é a pão release e na corrida quando chegar aqui a bomba cai automaticamente a única coisa que você tem de fazer é manter a altitude manter a velocidade e manter o alinhamento e quando a bomba cair rezar para a bomba acertar o alvo por isso que eu fui por isso que eu tô falando os os lançamento não é constante eu fiz alguns testes aqui não gostei mas vou fazer esse vídeo aqui só para vocês entenderem é por isso que eu tinha feito um apresentação sem comentário para vocês verem como é que ficou agora vamos tentar lançar as bombas o meu ip vai ser esses essas esse ponto essas fábricas aqui então quando eu passar por aqui por cima vai ser o meu ip tem um aperto é a pão release eu coloco os dados na calculadora antes disso né quando chegar aqui ela vai soltar as bombas automaticamente basicamente é isso eu para entender para só coisinha simples então aquele ali aonde eu vou passar vai ser o ip vai ter uma corrida quando chegar aqui vai soltar o armamento basicamente eu vou fazer o seguinte eu vou voar dois mil pés a 500 nós velocidade do ar e o resto da configuração vou ter que fazer lá dentro para vocês verem bora lá a aeronave vai estar em parking brake vai ficar mais fácil por isso eu vou demorar um pouquinho até chegar o alvo lá bora lá naquela esquema gostou do vídeo dá um joinha não gostou pode dar um dislike mas por favor compartilha o vídeo pessoal se é não YouTube não distribui naquela esquema let's fly vamos voar olha lá só mostra umas coisinha aqui aqui é esse é o seletor de moto vai ficar em L como eu tô soltando bomba bomba eu vou colocar um intervalo de 10 vou lançar 8 mas pode colocar a nova aqui não tem problema o fusível tem de estar nos enteio e depois eu terminei configurar esse aqui só subir ali os alvo é esses cara aqui ó como é bomba de fragmentação impossível que aquelas bombas não vai destruir alguma coisa aqui como eu falei como os lançamento não é constante toda vez que você faz um lançamento dá um resultado vamos ver como é que fica o nosso tutorial aqui então já vou adiantando modo ele bomba e o intervalo eu coloquei é acho que isso aqui considera como 0.10 armamento 6 depois eu faço o resto da configuração deixa eu subir ali let's fly vamos voar sobe barata é isso aí parceiro vamos virar aqui para a esquerda vamos gastar dinheiro do contribuinte bom que nós tem de combustível if tá de boa o 剛剛 parâ repositatário ok ano balala 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 bala balala 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 beleza o Deixa eu adiantar o resto da configuração aqui Deixa ele no piloto automático ali Só mostra o negócio Nossa rota tá curtinha Deixa eu correr aqui pessoal Armamento Seleciona Já tá configurado Modo AG Deixa eu puxar a calculadora aqui pessoal Modo L 87 GDL É 500 Na velocidade Aqui eu vou colocar Essa aqui é a altura Que eu vou ter que passar por cima do alvo Eu vou trocar isso aqui para pés Que eu tava tendo um problema aqui Vê pessoal 34 0 26 Eu tava usando o milhas Por algum motivo Tava dando alguma coisa errada O milhas aqui vai ser 67 Pera aí Só ele Só ele virar ali Só ele aprumar ali pro rumo ali Pera aí Aí eu termino a configuração Aí eu termino a configuração ali Aqui tá ok Ok Tá configurado Bonitinho Vamos ver o que é que vai dar Só ele virar pro waypoint do armamento ali Eu termino de configurar aqui É isso aí parceiro Só reduzir a velocidade aqui Aqui no mouse Ali vai ser meu IP Aquelas 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 indústrias aí E o alvo tá lá na frente Vou terminar aqui É O milhas aqui vai ser 67 Então eu tenho ele 87 500 2000 Isso aqui eu coloquei em pés Porque milha aqui Tava dando problema E aqui a altura do alvo né Trinta pés Beleza 67 E dá ok aqui no jester Ok E aqui é 67 Agora o macete aqui ó Velocidade Velocidade E reza pra acertar o alvo Deixa eu acelerar Deixa eu acelerar Que eu tenho que passar com 500 Em cima do IP lá Tudo ok Ajeitar aqui no banco Um pouquinho alto Estou dando uma trimada Velocidade 400 Vou apertar o passo aqui Senão eu não chego lá Vai dar 500 Olha lá ó Tá vendo ali no solo Aperta É a bom release Ok 64 Deu acelerar aqui Meu IP é bem aqui ó Agora alinha Alinha e reza pra bomba cair no alvo A velocidade Vamos ver o que que vai dar nisso aqui Olha lá o que que eu falei Caiu antes ó Nem chegou perto Eu falei que os resultados Não é constante Nem chegou perto Olha só pegou um saudade Nossa que vergonha Ah não Tem um caminhãozinho ali Vamos fazer o seguinte pessoal Pra não passar vergonha Vou editar esse vídeo aqui Vou ter de cortar ele E colocar outro pedaço aqui Pode não Pode não Vou editar o vídeo aqui pessoal Vou refazer esse aqui Quando chegar ali próximo Eu faço a gravação de novo Editando o vídeo Beleza Beleza Ó nós de novo Nós de novo A mesma configuração Aqui ó A calculadora Eu vou ver se é o melhor O alinhamento Acho que eu falei Foi nisso Velocidade é importante Velocidade é importante E alinhamento mais ainda Velocidade 500 Altura 2000 O meu e-ponte está à vista ali A eles aqui ó Alinhamento 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 Vamos ver se melhora agora O meu e-pé É bem aqui ó Bem aqui Paralá 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 Speed is 530 There's 550 Paralá 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 Hitting 530 Vamos ver se deu agora É fazendo ao vivo Fazendo ao vivo Olha lá ó Ainda pegou muito pra trás Ainda Nossa senhora Tá de sacanagem comigo Por isso que eu falei Que isso aqui não é constante Voltei de editar o vídeo de novo Espera aí pessoal Deixa eu voltar aqui Beleza Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Bora lá pessoal Vamos ver Eu quero saber por que Que não acerta esse álbum Nossa senhora A mesma configuração L87 500 2000 34 026 Pés 30 de altura Alto Baixar pra 2000 Tentar alinhar de novo O alinhamento Aquela hora Tá até bom Só com o IP Que eu acho Que tava um pouquinho Atrasado É stand IP Que é coisa séria É coisa séria Que é aqui Que a calculadora Sabe que A distância Daqui até lá Tá certa É aqui Que ela manda tudo Esse IP aqui É que manda tudo Eu tentei fazer Com o A-Point Só que não deu certo Bora lá A partir daqui Velocidade 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 Ah lá Caraca Caraca Nossa senhora Esse vídeo Vai ser louco Vai ser louco Problema não Nós tá aqui Só pra isso Só pra isso Vou tentar de novo Vou tentar de novo Pera aí pessoal Deixa eu dar uma cortada No vídeo aqui Ok ok Olha nós de novo Olha nós de novo É a última tentativa É a última tentativa Se não der Se não der Eu vou dormir Aí ó pessoal Mesma configuração Ó Vamos ver se a gente Acerta o alvo agora Esse IP aqui Tá complicado Deixa eu alinhar lá com Lá na frente Deixa eu tirar a tabela Aqui da frente Deixa eu descer Deixa eu descer aqui Agora vai ser na unha Beleza Tô alinhado com o alvo Dois mil Dois mil Dois mil Cadê o meu IP É o meu IP aqui Lá vai É eu sei parceiro A coisa tá difícil aqui Alinhado 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 Velocidade 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 Foi Se vai acertar o alvo É outra história Os caras eram ninja Viam pausar esse trem Os caras eram ninja E nós também E nós também Olha lá É gol É gol da sexta Acertamos Uhul Finalmente Cruz credo Depois de três tentativas Ave Maria É realmente Velocidade Altitude Deixa eu dar uma pausinha aqui Pessoal Depois de uma briga dessa Deixa eu dar um zoom aqui Olha lá Pegou tudo Eu acho Rapaz Do céu É verdade Viu Olha lá Depois de três tentativas É É por isso que os caras Eram ninja Viu Os caras tinham que ser ninja Pra usar esse trem Aqui naquela época É isso aí pessoal Um tutorial de armamento CBU87F Eu achei que não ia conseguir acertar o alvo não Por isso que eu te vim a editar aí Que eu queria mostrar com a edição É o seguinte Os lançamentos não é constante Mas o principal é isso aqui Velocidade E a altura em relação a isso aqui Deixa eu mostrar lá Então a distância que está aqui Que você coloca na coladora Deixa eu salvar aqui Depois de uma briga dessa Se bem que eu estava salvando esses trem aqui E está tudo quebrado Vou editar o vídeo mesmo Não tem jeito Vai, sai Essa posição do IP aqui E aquelas informações da calculadora Tem que ser precisas Então a distância do IP A velocidade A altitude O alinhamento nem tanto Mas se essas coisas aqui não bater Você não acerta a alva aqui Nem com reza barba Isso na data de hoje Vai que na próxima atualização Eles melhoram isso 4 do 8 DCS World F4E Phantom Fazendo o lançamento De armamento Eu tive de editar o vídeo Porque a intenção Era essa mesmo Como eu já sabia Como ia ficar a história Toda vez que eu fazia Um lançamento De alguma coisa diferente Para vocês verem Como é que a coisa está feia Acerta na primeira Acerta Você acerta na primeira Tanto é que eu fiz Um vídeo anterior a esse Se não me engano Aquilo ali foi só um teste Acho que eu Na segunda vez Que eu fiz o teste Eu já acertei Quando eu fui fazer o vídeo Aqui É isso aqui Que vocês viram aí Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo Dá um joinha Mas compartilha o vídeo aí DCS World F4E Phantom Doutorial pessoal É A vida não é fácil aqui não CBU 87 Valeu Fui Tchau